Atenção emissoras para a contagem de oito segundos Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Bom dia! Por nós, por muitos, mesmo por aqueles que não tenham o conhecimento da leitura. Quem aqui não ouviu falar de notícia? Eu acredito que todos aqui já devam ter visto, tendo ouvido ou assistido alguma notícia. Vocês sabem o que é uma notícia? E onde a gente encontra esse tipo de texto? Pois bem, a notícia é um texto informativo, certo? Tem a intenção de informar um texto porto. E no texto terá fatos atuais, fatos do cotidiano. Por que fatos atuais? Porque não é interessante eu noticiar para a pessoa que vai assistir, ouvir ou ler a notícia algo que já passou, certo? A notícia, por ter com o informativo, ela tem que noticiar um fato real, um fato atual, um fato do cotidiano. E essa notícia, ela veicula, ela é transmitida através de jornais impressos, da televisão, do rádio, da internet, certo? E a notícia, ela contém algumas características específicas. A notícia, como eu já falei para vocês, os textos, eles são curtos. Tem que ser objetivo. E a primeira coisa que eu tenho que observar nesse tipo de texto é o título. O título da notícia, ela tem que ser bem... O título tem que ser bem chamativo. Para que a pessoa que vai ter contato com ela tenha interesse. Ela tenha realmente vontade de ler essa notícia. Então, além do texto ser curto, texto objetivo, certo? E o título, ele tem que ser bem informativo. O título, ele tem que ser bem criativo para que possa chamar a atenção. Na notícia também, nós observamos a notícia impressa, certo? Nós observamos dois tipos de linguagem, né? A linguagem verbal, que é o texto escrito, ou a fala da pessoa que vai falar sobre a notícia. E nós também podemos ter nela a linguagem não verbal, que é o caso das imagens, que também vai chamar a atenção do leitor. E o roteiro dessa notícia? Como é que eu posso construir uma notícia? O que é que a minha notícia deve ter? Além do título bem criativo, eu tenho que perceber e observar a linguagem. Eu tenho que utilizar a linguagem formal na notícia. Tenho que escrever o texto em terceira pessoa. O que significa terceira pessoa, professora? Eu não posso me incluir na notícia. Porque eu vou relatar um fato rápido, cotidiano. Então, eu não posso me envolver na notícia. Eu tenho que simplesmente contar o fato sobre alguém ou sobre algo. Então, eu não me incluo na notícia, tá? Eu escrevo ela em terceira pessoa. No meu roteiro da minha notícia, eu tenho que observar o seguinte. No meu roteiro, eu tenho que conter o quê? Que no caso, o que aconteceu. Quando aconteceu, o tempo, né? Eu tenho que observar o espaço, aonde e o personagem com quem aconteceu, certo? Observando esses quatro elementos que vai conter no meu roteiro, eu percebo que a notícia, ele é um texto narrativo. Porque vai contar alguma situação de determinada pessoa ou de determinado evento. Então, a notícia é um texto curto. Ele tem caráter informativo, tá ali pra informar sobre algo que aconteceu com alguém, ou um fato, ou um evento, certo? Ele é um texto que tem que ser escrito em terceira pessoa, ou seja, a pessoa que está escrevendo, ela não pode se incluir na notícia, certo? A linguagem é clara e objetiva e tem que ser usado a linguagem padrão na notícia, a linguagem formal. O que é linguagem formal? A linguagem seguindo as regras. Eu não posso colocar na minha notícia, certo? A linguagem que eu utilizo no dia a dia com os meus amigos, a linguagem que eu utilizo no dia a dia com os meus familiares. Então, eu tenho que utilizar a linguagem correta e a linguagem de acordo com as regras gramaticais, tá certo? E prestar atenção no roteiro, o que é que tem que ter no meu roteiro. O público que essa notícia vai atingir, pra que eu consiga atingir o objetivo que é divulgar e que a notícia ela chegue de forma coerente e que o leitor ele possa compreender o que está acontecendo, o que está sendo relatado na minha notícia, tá certo? Legenda por Sônia Ruberti